E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem talvez não me conheça, eu sou o Marco Túlio Ajudei aí junto com Porto, Foca, Ashley, Marina e mais Algumas outras pessoas a fundar a Ezequie Beirão Preto Isso foi há mais ou menos, pouco menos de dois anos atrás De lá pra cá, eu trabalhei um ano, a Ezequie Beirão Preto E já vim direto pra diretoria nacional Hoje eu tô bem feliz de saber que vou ser gerente de vendas pra Iberoamérica Que é a América Latina, mas Portugal e Espanha da Ezequie Eu consegui tudo isso na Ezequie em coisa de dois anos Então acho que eu costumo explicar a Ezequie como uma oportunidade que vocês têm Pra fazer qualquer tipo de coisa E num período muito curto de tempo a minha vida mudou completamente Um cara que saiu de Araguari e que nunca tinha voado de avião Tô indo agora visitar alguma coisa em torno de cinco países Que eu vou morar pra estar trabalhando pela Ezequie Acho que se você tem garra, determinação, força de vontade E acredita nessa organização, vocês têm tudo pra crescer muito nela E atingir resultado muito parecido com uma pessoa simples como eu Que começou com a mesma vontade que muitos de vocês estão agora Grande abraço, muito boa sorte Se precisarem de mim, podem entrar em contato